Olá, eu sou o Newton e mais uma vez eu tô aqui com a minha segunda planilha que eu fiz gratuitamente pra vocês, né? Não só pra vocês, eu fiz pra uso meu mesmo e eu vou usar essa planilha, mas eu quero compartilhar ela com vocês até porque fazer uma coisa dessas assim, só pra mim, eu acho que é muito egoísmo, né? Digamos assim. Bom, galera, essa planilha vai ser pra calcular todo o seu rendimento, todo o rendimento da sua fazendinha independente de quantas plantas você tenha. independente não, se você tiver mais do que 40 plantas, essa planilha não vai servir. Mas eu acho que ninguém aqui, quer dizer, existe a possibilidade, né? Pode ser que você que esteja vendo o meu vídeo no exato momento, seja uma pessoa muito rica no joguinho, né? Mas, vamos fazer assim, se você for uma pessoa que tem mais de 40 plantas e precisa dessa planilha pra mais de 40 plantas manda uma mensagem lá no meu Discord, tá? E aí você, eu faço, eu aumento a quantidade de plantas aqui nessa planilha pra quanto for necessário. Então, galera, mais um recadinho, tá? Antes de começar a explicar. Meu Discord tá muito vazio. Por quê? Porque eu excluí todo mundo que era inativo, né? E agora eu tô precisando de membros. Tô precisando de todo mundo que queira entrar no jogo, que queira participar do meu canal, né? Todo mundo que participa do meu canal, que vê meus vídeos aí, eu quero pedir, por favor, pra vocês entrarem aqui no Discord porque tá bem vazio, não tem ninguém falando nada, olha só. E eu quero juntar a galera da comunidade de jogos NFTs, principalmente o PVU, né? Pra conversar aqui sobre a gente, ó. A gente tem um canal que tem todas as notícias do PVU diretamente aqui pro meu servidor, tá? Essa planilha, ela é gratuita. Se alguém vender essa planilha pra você, você nem vai estar vendo esse vídeo, eu acho, né? Mas enfim. Lembrando, eu fiz essa planilha pra mim, vou mandar ela pra vocês e vocês podem fazer livre uso delas. Por favor, se você for mandar pra algum amigo e tudo mais, só não apaga esse recadinho que eu deixei aqui, tá? Eu tô contando com a ajuda de vocês. E, bom, esse recadinho aqui basicamente tem o endereço da minha carteira pra caso alguém queira contribuir com o canal, né? Nem comigo, tá? Por quê? Todo o dinheiro que vocês enviarem aqui pra essa carteira, vocês podem até me mandar uma mensagem no Discord e falar Ah, eu enviei tanto pra sua carteira, você pode me falar que eu vou pegar toda a quantia, toda a quantia, 100% da quantia doada pra entrar em outros jogos NFT, pra fazer mais conteúdo pra vocês. Eu pretendo começar no X-Infinity, depois que o PVU me der uma certa renda. Eu pretendo começar também no NFT11. Pretendo começar o CryptoCars. Eu acho aquele joguinho muito duvidoso, viu? O que você vai precisar fazer nessa planilha, galera? Primeiro, eu vou explicar pra vocês o que acontece aqui pra fazer todos os cálculos, né? Você só precisa colocar o LE e as horas da sua planta. Todos esses dados aqui vão vir automaticamente pra vocês, tá? Aí você olha ali na sua plantinha. Isso aqui eu já fiz a simulação com todas as minhas plantas, né? Aqui, ó. Vou olhar pra vocês, ó. Tá aqui minhas plantinhas. Ó, eu tenho minha planta NFT, tenho quatro saplings e a minha árvore mãe, a minha Sunflower Mama. Olha só, minha Sunflower Mama, a minha planta NFT e agora as minhas quatro saplings. Tá tudo preenchido aqui certinho, né? Não errem nem no LE nem nas horas, porque senão você vai errar no final do cálculo aqui. Vai dar muita diferença. Então, por favor, tenta olhar e verificar certinho os números de vocês, tá? E tudo que você precisa é colocar tanto o LE quanto as horas de cada plantinha sua. Você pode mudar o nome aqui também, tá? Mas não tenta mudar essas outras coisas aqui, porque essas outras coisas aqui são fórmulas. E essas fórmulas não podem ser alteradas, tá? Porque senão vai dar muito problema, vai dar erro nas suas contas aí. E aí o problema já não é meu. Enfim, vamos lá, galera. Bom, aqui a gente vai ter o LE por hora de toda planta, né? Então, você vai poder olhar aqui, tanto pra você vender no seu mercado, que eu vou fazer um vídeo comprando alguma planta no mercado algum dia, quando eu tiver PV o suficiente pra isso, né? Isso aqui é o LE por hora que a sua planta vai dar. Você pode comparar com outras plantas no outro mercado, mas pra isso eu tenho a outra planilha que eu fiz aqui. Eu acho que é a minha aula 4, viu? Pode pesquisar a minha aula 4 aí, que ela vai... Que nessa aula 4 tem tudo que você precisa aí pra olhar sobre o mercado de plantas NFT, ok? Vamos voltar aqui pra nossa planilha verde. Bom, a gente tem aqui o LE por dia, o LE por semana e o LE por mês. Cada uma dessas coisinhas aqui é interdependente. Ou seja, o LE por dia depende do LE por hora, que... E aí? O LE por semana depende do LE por dia, que depende do LE por hora, certo? Então, você só precisa fazer dessas duas continhas aqui que vai vir o resto. Você vai ter o LE por mês da sua plantinha. E aqui no final a gente tem algumas coisinhas interessantes. A gente vai ter tanto o PV por semana convertido brutamente, tá? Isso aqui é o PV bruto que a sua planta vai dar. O que é o bruto? Eu não tô tirando a taxa de 5% que o jogo cobra de você ao você transformar, tá? E aqui a gente tem o certo PV por mês. A gente tem o PV por mês que cada plantinha sua vai dar. Olha aqui, ó. Cada séplin, por mais que ela seja bem pequenininha e tudo mais, ela já dá pra gente um total de 15 PVUs por mês, né? É lógico, comparado com outras plantas é bem menor, mas é interessante do meu jeito. Então, olha aqui. Esse aqui é o mais importante. O rendimento da sua farm por semana em PVU. Ah, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu tenho que fazer o calculozinho aqui, ó. Mas, enfim, eu vou explicar pra vocês o que é isso menos taxa de 5%, que na real eu já falei, né? Vamos lá. Esse aqui, esse número que aparecer aqui, é a soma de todas as suas plantas. Ó, vamos supor aqui que eu tenho um terreno maior, imaginariamente, e eu tenha mais duas saplings. E eu tenha mais duas saplings. Olha o rendimento por semana que eu vou ter em PVU. Olha o rendimento por mês, né? Tá vendo que isso aumenta, isso calcula sozinho. Então, vocês fiquem bem tranquilos aí. Vocês não precisam quebrar a cabeça. É só preencher esses dois numerozinhos, tá? Então, vamos apagar aqui. Pay. Ok. Voltamos ali. O que é esse menos taxa de 5%? É porque na hora que você vai converter o LE que você tem pra PVU, eles cobram uma taxa de 5%, e essa taxa de 5% vai acabar reduzindo um pouco o total do seu farm por semana, né? Mas, como vocês estão vendo aqui, 5% acaba não sendo tanta coisa. Nesse caso, o meu aqui só tem dois... É menos de 2% na real de taxa, né? Ou é mais? Acho que é menos. É menos. Eu não tô bom pra fazer conta agora, não. Enfim, e aqui no rendimento da sua farm por mês vai ser a mesma coisa, tá? Só que aí eu ainda não preparei aqui o campozinho da taxa. Quando eu mandar a planilha pra vocês, o campo da taxa vai estar preenchido certinho, tá? Eu vou colocar ele em preto aqui, igual... Não, eu vou colocar ele em vermelho. Eu vou colocar ele em vermelho, porque eu gosto de vermelho. É isso. Aí eu vou tirar aqui... Não, vermelho não, porque dá uma impressão de erro pra vocês, né? Dá uma impressão de uma coisa errada. Vou colocar amarelo. Amarelo eu acho que é interessante. Bom, esse total aqui é o total bruto por mês que a sua farm vai te dar, tá? E aí a gente vai tirar os 5% desse total aqui, e o valor em amarelo vai ser o valor que vai aparecer na sua carteira direto, tá? Esse vai ser o valor que vai ter na sua carteira todo meizinho, se você não deixar a curva acumular, se você regar a sua planta direitinho, né? Não pode esquecer dessas duas coisas que são bem importantes. São as coisas que mais podem atrasar ou diminuir o seu rendimento também. Bom, galera, é só isso que eu tenho pra falar dessa planilha, tá? Ela é bem útil pra usar no mercado também. Mas pro mercado, eu recomendo pra vocês a planilha da quarta aula. É só pesquisar aí no meu canal, quarta aula. Pesquisa Sr. New Team Aula 4. Plants vs Undead. Pronto, você vai achar o vídeo. É isso. Bom, galera, é isso. Lembrando, caso você queira fazer alguma doação pra mim pra contribuir com o canal, tá? Eu vou usar todo o dinheiro arrecadado das doações, né? Todo o dinheiro arrecadado aí das doações pra investir no próprio canal mesmo, na própria criação de conteúdo, ok? Vocês podem, inclusive, mandar pra mim. E todo vídeo que eu fizer ali, por exemplo, você vai me fazer uma doação. Você me fez essa doação, aí eu vou fazer um vídeo, ó. Tal pessoa me doou tanto e eu tô pegando tanto pra investir em tal jogo. Enfim, eu vou usar pra fazer criação de conteúdo mesmo. Eu vou usar isso aqui pra entrar em tudo quanto for jogo que vocês quiserem que eu entre. E eu tô afim de meter a cara nesse mundo dos NFTs aí, galera. Enfim, papai, amo vocês. Fiquem com vocês. Até a próxima. Eu tô enrolando a língua hoje, hein? Deixa o likezão. Não se esquece, comenta no canal, comenta no vídeo e vem pro meu Discord. É isso. Aquele beijo, papai. Ama muito vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau.